Será que dá pra ter um resultado bonito no cabelo alisado usando só produtos baratinhos? Vem comigo que eu vou te provar que sim! Olá, eu sou a Evli Araújo e seja muito bem-vindo ao nosso Cantinho das Alisadas! Todo mundo tá cansado de saber, ou deveria pelo menos, que um cabelo alisado sim consegue ficar bonito e saudável. Porém, pra que isso aconteça, a gente precisa ter um cuidado com o cabelo a mais, ter uma rotininha com ele. E produtos que são tecnológicos e geralmente são mais caros, ajudam muito nesse processo. Mas aí fica a pergunta, será que dá pra cuidar do cabelo alisado com produto barato? Me acompanha nessa rotina que eu vou te mostrar que sim, é só saber fazer a escolha certa. E antes de começar, eu já te peço pra você deixar um like logo no início do vídeo, porque é um gesto que não custa nada pra você e é muito importante pra mim. Aproveita e já se inscreve aqui no canal também, porque assim você não perde nenhum conteúdo e garante os cabelos muito mais saudáveis. Também ajuda a youtuber Caloura aqui a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre cabelo crespo alisado. E se você quiser bater um papo comigo, vai lá no meu Instagram, tá bom? Eu vou deixar tudinho aqui na descrição. E vamos pra mais um vídeo de rotina capilar de pijama, porque sim, porque eu tô amando usar esses pijamas, são tão gostosinhos. E gente, tem muito tempo já que eu tô com vontade de trazer esse vídeo de rotina capilar pra vocês. Na verdade, é um dos vídeos que eu tenho planejado fazer nesse canal desde que eu comecei ele. E vamos começar a rotina? Essa vai ser completa, viu? E vamos lá pro que interessa. Meu cabelo, ele tá... Eu lavei antes de ontem, tá? Ele tá seco naturalmente. Tá com essas ondas aqui, porque eu fiz uma trança ontem pra correr. E fiquei com a trança o dia todo, aí sabe, né? Cabelo fica suado, fica molhado e seca do jeito que tá e ficou assim. Assim está meu cabelo. Eu até gosto do efeito dele assim. Minha raiz, que já tá altinha, como eu mostrei pra vocês no último vídeo. Em breve vai ter retoque de raiz, tá? E vamos lá. Eu fiz uma seleção de produtinhos baratinhos aqui e todos eles eu gosto muito. E também vai ter receitinha caseira. E já já eu conto pra vocês a história dessa receitinha caseira. Eu vou começar com o prepool, tá? E o prepool que eu escolhi pra esse vídeo vai ser esse do Scala, como sempre. Genetics. Que ele... Ele tem um cheirinho gostosinho. Ele tem cheiro de lim... Não é limpeza de produto de limpeza, mas cheiro de... De banho, assim, sabe? De você tomar banho e ficar limpo. Então, gostosinho. Vamos lá. Eu vou passar ele no cabelo, com o prepool. Vamos de prepool, com o cabelo. Como toda máscara que eu passo no cabelo, eu geralmente passo geralzão, assim. Pego mechona grande e passo no cabelo todo. E depois eu vou passando por mechas menores. Vou dividindo as mechas e passando só pra garantir que todo o cabelo recebeu a máscara. Eu não enluvo, tá, gente? Eu não enluvo o prepool. Você enluva? Me conta aqui se você enluva o prepool. Eu não costumo enluvar, não. Será que eu tô fazendo errado? Bom, gente. Prepool aplicado no cabelo, tá? Eu vou esperar uns minutinhos. Acho que eu vou esperar uns 10 minutinhos, mais ou menos. Eu conto pra vocês quanto tempo foi. E eu já vou voltar com o cabelo lavado, tá bom? Gente, cabelo lavado, tá? Eu realmente deixei 10 minutinhos o prepool e fui lavar o cabelo com uma duplinha que foi muito baratinho e tem, assim, ganhou meu coração. Na verdade, eu só usei o shampoo ainda. Vou usar o condicionador daqui a pouco, mas... Gente... Ai, combina com minha roupa. Gente... O que é isso? O que é isso? Sério. Aqui na Argentina chama de sedal. Vocês vão ver a diferença no nome. Mas é o Seda. Seda colágeno mais vitamina C. E esse aqui é uma versão menorzinha. É 190 ml. Eu, honestamente, não sei se vende no Brasil desse tamanho. Eu não lembro de ter visto. Mas, caso tenha, melhor, né? Pra quem quiser provar. Eu comprei essa versão pequena porque eu não conhecia, queria provar. Ouviu falar bem. Eu tava conversando com uma amiga e ela... Ai, muito bom e tal. Aí eu falei... Vou comprar. E, convertendo para reais, essa duplinha aqui, shampoo e condicionador, Saiu por 10 reais, gente. Muito barato, né? Usei esse shampoo aqui no meu cabelo. Eu gosto muito, muito, muito dele. Condicionador, eu gosto mais ainda. E, agora, vamos pra parte da máscara que vai ter um... Um tchanzinho. E eu vou contar pra vocês o porquê. Quando eu fui pegar os produtinhos pra gravar essa rotina capilar, Eu percebi que todas as minhas máscaras baratinhas tinham terminado e eu não comprei ainda de volta. E eu pensei... O que é que eu faço? Me bateu um leve desespero. Eu falei... Não acredito que eu não vou conseguir gravar meu vídeo. Só que aí eu pensei... Evelyn, deixa de ser tonta. Você tem máscara da Scala e tem... Azeite de oliva. Então, eu pensei... Vou fazer uma misturinha assim, porque eu não sou obrigada a não fazer misturinha. Então, vamos pra misturinha. E eu vou usar outra máscara Scala, pra gente dar uma diversificada aqui no vídeo. Que essa já tem uma pegada mais nutritiva, que é de café verde e ucuba. Que eu já mostrei em outro vídeo. Eu sou apaixonada por ela. Ela é sensacional. Honestamente, eu acho que dava pra usar até ela sozinha. Mas eu vou fazer essa misturinha. Nos modos de uso dessa máscara, ele dá a opção de deixar de 3 a 15 minutos. Então, eu vou fazer uma misturinha com azeite de oliva. E vou deixar 15 minutinhos no cabelo. Tá? Honestamente, eu não tenho ideia da quantidade. Eu vou no olho. E eu espero que eu não... Acabe não desperdiçando produto. Oi. Ai, será que é muito? Não sei. Ai, eu não quero desperdiçar produto, gente. Azeite de oliva. Hum, essa é uma máscara cheirosa. Botei no olho. E vou misturar. Vou usar o cabelo. É muito, eu não sei. Gente, quem nunca fez uma misturinha dessa, né? Uma máscara e um olhinho é... É básico. É básico. Acho que todo mundo já fez uma misturinha dessa no cabelo na vida. Continua com o cheiro gostoso da máscara. E ficou meio amarelinho. Essa máscara é levemente verde e ficou meio amarelinho do olho. Vamos lá. Hora de aplicar no cabelo. Consistência ficou boa. Gostei. Como vocês sabem, vou aplicar geralzão. E depois eu espalho em mechas finas. Gente, a espalhabilidade disso aqui tá sensacional. Eu tô surpresa. Eu não esperava que fosse espalhar tão bem no cabelo. Muito bom. Muito bom. Misturinha espalhada por todo o cabelo. Eu vou dar a penteadinha pra depois enluvar ela direitinho, tá bom? Gente, ó como tá penteando fácil. Graças a Deus. Graças a Deus eu não fiz demais não. Ficou um restinho aqui ainda. Pouquinho. Que dá ainda pra botar mais um pouquinho no cabelo. Eu vou enluvar o cabelo e vou aplicando mais um pouco. Gente, ficou o cheiro dessa máscara da Scala. Que tem um cheiro maravilhoso. Não ficou o cheiro do azeite de oliva. E, nossa, eu tô sentindo o que o cabelo recebeu. O meu cabelo recebeu muito bem essa mistura. Eu tô impressionada, gente. Eu não tava esperando, assim, de verdade, que eu fosse gostar tanto. Vamos ver, né? Depois de seco. Mas, cara, muito bom. Muito bom. Ai, que delícia. As pontas também. Misturinha aplicada no cabelo. Eu vou aplicar agora uma toquinha de alumínio. Vou esperar 15 minutinhos. E, daqui a pouco, eu volto com o cabelo já enxaguado e passado o condicionador. E eu quero saber qual é o cheiro que, no final das contas, vai ficar no meu cabelo. Porque tanto essa linha da seda quanto essa máscara tem um cheiro maravilhoso. Então, bora ver aí nessa disputa qual é que vai ganhar de cheiro. Até daqui a pouco. Garotinhas. Cabelo devidamente enxaguado e passado o condicionador. Como eu tinha dito antes, eu também usei o condicionador da seda. Esse aqui. Que é o de colágeno e vitamina C, que é maravilhoso. Ai, meu amorzinho. Um dos meus condicionadores favoritos. Se não o preferido. Ai, tem um cheiro tão bom. Cheiro que ficou no cabelo. Nenhum dos dois. Acho que não ficou cheiro de nada. Sinceramente. Sinceramente, ficou cheiro de nada. Uma dica que eu quero dar pra vocês é que, quando vocês forem passar o condicionador no cabelo, passa por todo o cabelo e deixa um minutinho, espera um minutinho, dois, um pouquinho que seja. Mas deixa um pouquinho o condicionador no cabelo que vocês vão ver a diferença que isso faz. Pra algumas pessoas isso pode ser até uma bobagem. Mas, gente, não tem tanto tempo assim que eu faço isso no meu cabelo. E eu senti muita diferença no resultado do cabelo depois que eu passei a fazer isso. Espera um minutinho. Não é muito, não. Deixa um minutinho só. Um negocinho assim no cabelo. E enxago. E o cabelo fica outro, gente. E esse é o resultado do cabelo molhado. Deu um efeito de super nutrição no meu cabelo. Até deu uma baixada no volume. Então, eu já tava querendo usar a fonte de calor. Tô achando que eu já não vou usar mais. E eu trouxe dois finalizadores pra passar aqui. Porque eu fiquei na dúvida, na verdade, qual usava. Os dois são baratinhos. Os dois são muito bons. E os dois são... Esse da Euseve que muita gente usa. E assim... Gente... Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E esse aqui da Dabelly. Que é o Explosão de Brilho. Tenho amado o resultado dele no cabelo. Quando o cabelo seca, ele fica realmente com explosão de brilho. E... Os dois são baratinhos. Eu acho que eu vou usar esse da Dabelly, gente. Porque os dois tem quase o mesmo preço. E esse aqui tem praticamente quatro vezes mais a quantidade que o outro. Então, eu serve melhor. Vou usar esse da Dabelly. E eu ia usar fonte de calor. Mas não vou mais usar fonte de calor. Porque eu tô achando que não vai nem precisar pra baixar raiz nem nada. Eu vou aplicar esse finalizador aqui no cabelo junto com vocês. Ai, isso sim tem um cheirinho gostoso. Honestamente, eu gostei muito dessa rotina capilar, viu? E o bom desse finalizador também é que ele rende. Ele rende um pouquinho só que você passa. Já dá pro cabelo todo. Meu cabelo já tá num comprimento bom, né? Já tá grandinho e cheio também. Então... Produto que rende a gente gosta, né? Porque a gente já economiza também. Eu acabei de desistir de usar fonte de calor nele. Eu ia usar. Mas eu tô achando que não vai precisar. Então, vou esperar ele secar naturalmente, tá bom? E daqui a pouco, eu apareço aqui com o resultado do meu cabelo seco, tá? Até daqui a pouco. Bem, gente. Esse é o resultado do meu cabelo sem fonte de calor, tá? Com essa rotina capilar. O cabelo ainda não está completamente seco. Tá um pouco molhado aqui atrás. E, gente. Eu queria que vocês pudessem passar a mão aqui no meu cabelo agora. E o cabelo tá com cheirinho leve do protetor térmico finalizador. Muito gostoso. Ficou no cabelo. Tá bem suave, sabe? O bom é que não ficou o cheiro do azeite de oliva. Que eu fiquei morrendo de medo. Mas não, não ficou. Graças a Deus. E esse é o resultado. Vocês conseguem ver o brilho que tá esse cabelo, gente? E esse brilho aqui é de luz de janela, tá? Não tem ring light, não tem refletor, não tem nada aqui. Cabelo cheio. Eu gostei bastante desse resultado, dessa rotina capilar. Eu acho que ela é excelente pra intercalar com outros tratamentos. E eu gostei muito, muito, muito. Eu achei que deu uma diminuída até no volume, assim, do meu cabelo. Olha, tá de... Parabéns. Todos os produtos. Não, tá muito bom. Eu tô muito feliz. Olha esse volume. Gente, tá sensacional. Eu amei, 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 amei. Vou usar um óleo reparador aqui com vocês. Que ele é mais ou menos barato. E eu vou explicar o porquê. Eu queria usar outro, que é o meu, assim, favoritíssimo da vida. Que é o óleo extraordinário da Elceve. Mas o meu acabou. E eu tenho que comprar ele. Com certeza estaria aqui nessa lista. E já que eu não tenho mais ele, eu vou usar esse da Lola. Que ele... Eu paguei 18 reais nele. Mas, assim, eu não acho ele tão barato assim. Porque ele vem pouco. E não acho que rende tanto. Ele é um óleo maravilhoso. Mas não acho que rende tanto. Então ele é mais ou menos barato. Minha indicação pra aqui seria definitivamente. Óleo extraordinário da Elceve. Porque tem um custo-benefício maravilhoso. Vou passar um pouquinho dele. Minha mão... Minha mão tá com maquiagem. Ah, é detalhe. Esse brilho aqui. Sem óleo finalizador. Mas, enfim. Com óleo agora. Olha esse cabelo. Pra quem não acompanha meus vídeos e não sabe. Meu cabelo só está alisado até aqui assim. Mais ou menos. Daqui pra baixo. Ele tá ondulado. Cacheado. Algumas partes, tá? E esse foi o resultado da rotina de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.